Então, o que acontece, eu fico imaginando, imagine se as pessoas pudessem sair desse estado de miséria espiritual que a maioria vive, de miséria emocional, de medo, de mentiras, de negatividade. Imagine como seria se você pudesse ter um momento para contemplar a vida. Hoje eu vinha viajando, eu parei para tirar uma foto de um pôr do sol. Era um pôr do sol absurdo. Ontem também, eu estava lá na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, e também contemplei um pôr do sol belíssimo, as nuvens criando formas. Então, aquilo ali era uma coisa impressionante. Então, o estado de contemplação, o estado de contemplação que esses ambientes proporcionam, eles são altamente regeneradores dos nossos telômeros. Então, se você está querendo cuidar dos seus cromossomos, que é onde está lá a máquina de produzir proteínas, onde está o DNA, e você quer ter longevidade saudável, porque não é longevidade só, não, gente. Cada vez mais cresce o número de pessoas, até que tem longevidade, mas elas vivem num verdadeiro inferno. Ou seja, as pessoas entubadas, as pessoas cheias de aparelho, cheias de medicamento químico, dependente de um monte de porcaria, de alimentos, de medicamentos agressivos. A pessoa tem um estilo de vida agressivo, ela não sabe que está agredindo o seu corpo. Então, nós temos uma indústria alimentícia também, nós temos aí a indústria alimentícia, que também corrobora para isso, ou seja, mantém as pessoas também doentes, aí vai lá para tomar medicamento, para ficar mais doente, entendeu? Então, nós vivemos numa cultura de morte, como eu venho falando, dessa coisa do agropop. Agro é pop, não é pop, não. O agro não é pop, o agro é tóxico, o agro é morte. O agro é tóxico, o agro é tóxico,